Namastê, eu gostaria de apresentar a vocês um curso relacionado com Ayurveda que é de grande importância para todos. Eu tenho assim a honra e o orgulho de trazer a todos vocês um curso relacionado com um outro nível mais elevado de entendimento e prática do Ayurveda para aqueles que são os profissionais do Ayurveda, aqueles que trabalham em diversas áreas, não só quem trabalha com clínica no sentido de atendimento direto dos pacientes com tratamentos de doenças, mas também para todos aqueles que lidam com os métodos de preservação da saúde. O Ayurveda, vocês sabem, tem um arsenal imenso de métodos terapêuticos voltados para o atendimento preventivo e curativo. nesse curso que é voltado para aquelas pessoas que já fizeram a formação como terapeutas Ayurvédicos em diversas possibilidades e em todas as escolas onde a pessoa fez esse curso, seja na Índia, seja no Brasil, seja em qualquer outro país. Então, você poderá ter acesso a esse programa que é extremamente interessante, de 12 meses nos quais nós vamos levando você a compreender e a estudar os diversos tratamentos e os diversos aspectos voltados especificamente para problemas de saúde e para a manutenção geral da saúde. Os diversos programas do Ayurveda. Então, o tratamento de várias patologias, o apoio com os métodos naturais de cura e preservação da saúde, a prevenção das doenças quando já há uma certa tendência da pessoa a tê-las, mas é fundamental entender isso também relacionado com o ponto de vista da ciência moderna. Ou seja, esse curso tem um extraordinário processo de união, de conexão entre os conceitos mais tradicionais e profundos do Ayurveda, totalmente baseados nos textos originais, mas também nesse curso nós vamos apresentar para vocês uma longa lista e que vocês devem estudar de trabalhos científicos e de uma bibliografia não só baseada em livros de pessoas que escrevem para a população geral, mas de trabalhos específicos científicos estamos comprovando os efeitos estatisticamente por várias metodologias dos processos de tratamento e prevenção do Ayurveda. Então, cada módulo será apresentado em conjunto de trabalhos científicos. Como eu tenho conexão com várias revistas científicas da Índia, você poderá acessar da Índia e do mundo todo em termos de tratamentos naturais. Então, você poderá acessar esses trabalhos, seja que nós vamos entregá-los de forma escrita para você ou dar a bibliografia que você pode acessar através dos vários sistemas de conexão com revistas científicas mundiais. Além desse arsenal, digamos, de métodos, vocês vão ter essas aulas gravadas onde eu vou descrever para vocês e com o apoio e a participação, muitas vezes, de outros professores bastante experientes, clínicos, aqueles que realmente cuidam de pessoas. Vocês vão ter a experiência deles, além da metodologia original do Ayurveda, minha e deles sobre o tratamento específico de diversas patologias, como vocês podem ver no programa que está descrito aí no site do chuda.net, nos vários sites onde tem descrição e divulgação desse curso. Nós vamos ter também um material escrito muito capaz de ensinar para você várias coisas, tabelas, bibliografias, métodos, experiências com diversas plantas medicinais, os resultados de diversos métodos de tratamento já estatisticamente comprovados em várias regiões do mundo e principalmente na Índia. Então, vocês vão ter um material que faz uma revisão da tradição e apoiados com os vários métodos de pesquisas modernas sobre os tratamentos. Isso vai lhe ajudar muito a que quando você estiver de frente de uma pessoa que pede a ajuda ou auxílio do Ayurveda como método preventivo ou de tratamento, você terá então toda uma diretriz, como eu tenho sentido que vários alunos pedem, uma diretriz de bastante experiência e conhecimento dos vários tipos de tratamentos e para os vários problemas de saúde, englobando os vários sistemas, englobando o organismo, mas não só fisicamente, mas a parte mental, introduzindo inclusive alguns métodos do yoga, eventualmente da astrologia védica, como suporte para o tratamento, seja o tratamento só através do Ayurveda, seja como um tratamento de apoio complementar para os métodos modernos da medicina ocidental. Além dessas aulas gravadas de vídeo e do material escrito que vocês vão ter acesso, o chat, existem também os questionários, existe o chat quinzenal que você vai tirar dúvidas sobre os atendimentos que você faz. Esse chat é voltado exclusivamente para a solução de problemas dos atendimentos que você faz. Esse curso é voltado para o atendimento das pessoas. Então, você vai nos trazer aqueles atendimentos que você tem feito e quais os problemas que você tem tido, as dúvidas, os desafios diagnósticos e terapêuticos e nós vamos ter oportunidade de conversar sobre isso junto com o grupo, quinzenalmente através de um chat, com um dia e hora determinado. O curso inclui, além disso, um trabalho prático, direto, mensal, que no momento atual que eu estou gravando esse vídeo, ele se faz na cidade de São Paulo. Então, aí nós vamos ter, na sexta-feira, uma vez por mês, uma parte que vai das três horas da tarde até às nove da noite com a discussão desses temas mensais e mais o atendimento gratuito de pessoas como um ambulatório didático. Então, vocês vão atender com o nosso apoio e o nosso respaldo às pessoas e aí vamos discutir os atendimentos e definir programas preventivos e curativos para as pessoas com esses problemas. O curso pode ser feito de duas maneiras. Para aqueles que tiverem acesso a São Paulo, que seria o ideal participando dessa parte da sexta-feira das três às nove da noite, para aqueles que puderem, vão fazer o curso completo, incluindo a parte por internet, que são as aulas de vídeo, o material escrito, os chats quinzenais, os questionários e mais essa parte ambulatorial. Para aqueles que não puderem, então, nós oferecemos só a parte voltada para o estudo dos vídeos, o material escrito, os questionários e os chats quinzenais, onde você vai atender na sua localidade, isso para aqueles que não puderem ter acesso fácil aí da São Paulo. Vocês podem atender os seus clientes nas suas cidades, nos seus lugares e nos trazer, nesse chat, as dúvidas e nós podemos discutir sobre isso, além de discutir os temas que são dados por escrito e nessas aulas de vídeo. Com isso, então, em 12 meses, você terá um grande apoio para contribuir para que o Ayurveda, em nosso país, chegue a um outro patamar de profundidade e de formar uma rede de capacidade de atendimento, para nós irmos comprovando, para nós mesmos e para a população como um todo e para todas as pessoas, a capacidade que o sistema do Ayurveda tem de ser uma grande contribuição para a saúde de todas as pessoas, tanto individualmente, quanto coletivamente, em termos de, até de saúde pública. Vamos criando, assim, um modelo para que isso possa ser adotado cada vez mais no nosso país, em todos os países, comprovando a eficácia dos métodos do Ayurveda. Então, eu espero você participar dessas nossas atividades, desse nosso curso. Namastê.